E aí 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 Já estão os dois classificados só vamos decidir aí fazer esse remete lindo com a entrada do Yuri já pegou o primeiro nunca vai tentar trocar mais um pro Yuri Bombsite é deles 5x3 E agora dá esse ETI Que vai ser Tem uma beireta linda Hum, Cacerato pinou Mas não Você voltou Voltou normal Tudo certo A gente já toma mais uma Fica no 2x5 Muito, muito difícil A gente ainda levou mais um Não botaram a bomba no chão ainda Por que não plantaram Ainda não sei Junior completamente parado Acho que o Junior caiu Eu acho que o Junior Porque ele tá parado Com a C4 Olhando pro lado É Boa noite pra todo mundo Que tá acompanhando Paciência um pouquinho Aí com a gente Agora voltou o Junior Tudo tranquilo Faz esse plant ali Só conclui o round Henrique guardando Por enquanto É, realmente não consegui Se movimentar Bataram ele plantar Jogo online É isso, galera Fica só o Henrique Hum, pegou um Pode ser complicado, hein Ele não tem defuse Tá no 1x2 Cruza agora O Art se reposiciona Pra porta O Art abriu Não pegou Henrique Henrique Hum Tomou um ADS Mas não foi morto ainda Agora foi Round primeiro Pra Fúria Com Só pra gente manter Pra voltar aí Pra Success Summit 8 Da melhor maneira possível Lembrando que Esse aqui é o último dia De fase de grupos, hein Exatamente Enriquezado Yuri lá do outro lado Conseguiu alienação Boa, devolve Pra cima dele Olha lá O Cacerato abriu Já levou a cabeça do Léo Na sequência Lucão Tem Nossa senhora Levou o Vini A Fúria tá Em desvantagem Por enquanto Com o Cacerato Com 4 de vida Mas segue 3x3 Eita, KNG Cacerato devolve Cacerato Com 4 de vida Vai fazendo milagre Vai plantar por aqui Vai tentar esse clutch Com o Henrique Ah não Ele em cima não Do outro lado Cacerato Henrique Enquanto isso Não vai perdoar Cacerato comenta Olha o Cacerato Na invasão Boa, Cacerato O Léo devolve Em cima dele Só com a pistola Henrique agora Pejou de cada fúria Sem dinheiro Consegue levar Nossa O Yuri Mandou a pedrada No Henrique Enquanto 2 prejuízos Foi bom pra fúria É E o plano vem segurando Aqui Armado em forte Vamos lá O VSM de novo No mesmo lugar Na mesma posição Com a mesma AUG O Yuri O Yuri tá riscando Pra cima de quem ali É o Léo Ele vai brincando Enquanto isso O Léo vem travando A portinha de passagem Vini O VSM Já deu por ali Vini Que é outra Que é outra VSM O KNG Viu ali em cima Errou O KNG tomou em cima Do Vini Foi linguiçado Na sequência Na sequência Pra finalizar Olha lá o Léo Visualizou Conseguiu a primeira eliminação Art Yuri Eliminados A FURIA agora vai ter que trabalhar com 3 Mas tem gordura Pra entregar se quiser Poderia Ih, rapaz Ih, rapaz O Lucas pegou o CACERATO O Vini Devolve O KNG Lá de cima O Vini Eliminado O KNG Vem agora de novo A FURIA Pra esse oitavo ponto Olha o Henrique Vai ter que fazer milagre agora Que o VSM Com essa Eagle Henrique tá de cá Um pouco mais confortável Vem o Vini O Júnior Tentando adivinhar Um pra cada lado Ele visualiza Nossa VSM Come a linguiça E leva o Júnior É Pois é, né Já começa Vamos ver o Vini Na trocação O VSM CACERATO Puleu Olha o Júnior De lado Cai um pra cada lado Enquanto isso o Henrique Consiga levar o Júnior Vai defendendo o plano Conseguiu a eliminação Arte também tá no chão De novo um pistol Bem favorável pro plano O KNG Yuri troca com ele Agora o Yuri De novo Na eliminação Lucas Vai ver, hein Vai ver Olha a Bang Totalmente errada Conseguiu a eliminação Por volta Vai trocando pra aqui VSM Chega do outro lado Conseguiu uma mate Gostinho Abriu a porta VSM Vai declarando guerra Por ali Encontra isso O Arte Eliminado CACERATO Mandou uma espada Em cima dele Lucas Conseguiu a eliminação Só sobra o Yuri E o plano vem garantindo Mais um round por aqui Ô Reiko É isso Agora só o Yuri Tentar causar um pouco mais de dano Nisso Tá com vantagem A FURIA agora Com esse kill do Arte Acerta o taco Só, né Na capa da gaita Mas ainda não tá Júnior No ombro Levou o VSM Três vivos do plano Olha o Júnior Como é que ele vem Léo Recua agora O KNG abriu Yuri conseguiu Abate Trava passagem Do KNG Forção complicada do plano Yuri Mais uma vez O Lucas tá no chão E a FURIA Vem garantindo Mais um round E se aproxima Da vitória Reiko É A FURIA agora Trouxe um round Tranquilo Armado Estavam contra as cordas Economicamente Se perdesse agora Ia quebrar Então Garantiram Um round Perigoso E por enquanto Não perderam nenhum armamento Ficar com o máximo De players vivos Por isso Não vai Atrás Não tem por que caçar Deixa o Léo Que vai buscar o jogo Buscou o primeiro já Ele tem a marmita Pode tentar o plant Mas o Arte Tá aqui Ah não É o Arte É o Arte Pois é Ele é lá na quebra Olha o Arte Por aqui já riscou Não é possível Olha o Júnior Ele foi em cima dele PSM Ele foi em cima do Arte Conseguiu uma eliminação O Júnior Será que defende? Pode devolver o Júnior Por enquanto O plano vem trabalhando Com dois a menos É uma desvantagem boa Para a equipe da FURIA Olha o Júnior ali Tentou para catar o pezinho Henrique do outro lado É perigoso Não pode botar a cara Vai ter que ir com o Henrique Tá sozinho O Léo do outro lado Da onde? Que ele leva o Júnior Que eu não vi É nem o Júnior viu Nem ele viu Passando lá Foi muito rápido O plano tomou fora E cedeu esse espaço A FURIA Depois de perder o primeiro player Ali no fora do Terra Agora tem que buscar o jogo O Cacerato pegou um O Cacerato O Cacerato leva o Henrique Ficou só o Léo O Léo Léo lá de cima Opa Essa aí foi uma desafinada Mas volta o Tune Tá vendo como Eu não posso forçar muito Senão já começa A dar aquela É calma Calma Tem muito summit pela frente Ainda Não Calma Calma Eu vou ficar aqui na manha Desculpem Tá gás Desculpem Mas acontece 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 Estamos todos Dando sangue aqui Para fazer o melhor Que podemos para vocês Até a garganta Vai cedendo Mas a gente não cede O Léo agora Já pegou Três nesse round 1x1 Agora vai poder plantar E se posicionar Ele vai plantar Seguramente Seguro É Dá uma garganta Para garantir Pronto Já sabe que está no B Será que ele vai tentar Esse combate O posicionamento do Léo Ali é bom O Vini vai ter que Entrar com cautela Pro Léo Porque não tem nem defuse E Fedel Não tem defuse Não tem smoke Para isolar ângulos Ele vai ter que cuidar Muitos ângulos Tem que apostar Tem que checar o Léo Olha lá o Vini Garante o clutch Para cima do Léo Será que vai? Vai O se vai Eita É mais um round Para a Fúria Vai Vai mais Agora vai vir De novo Lá de cima VSM Vai invadir Yuri Vem com menos dois É difícil não Troca ali O Yuri Conseguiu a eliminação Para o segundo Henrique VSM Devolve E só sobra o Vini Uma pistola É um sonho Eita Não peço que não acreditei Vem para o clutch Maravilhoso Por aqui o Vini Linguinçados Nossa Ele dá um pouco de esperança Para a torcida do plano Olha que vem VSM para cima dele Levou o Vini Arte Não esperava o Henrique Por baixo Cai em três Da equipe da Fúria O plano agora vem Para tentar quebrar um pouquinho mais Essa Fúria lá em cima O Júnior Errou Yuri do outro lado Vingo Henrique Dez segundos É ele sozinho Yuri De AK Contra duas galinhas Já travou por aqui a passagem Ai meu Deus O plant Zero segundos Olha o plant Olha o Yuri Lá em cima Vai sumindo Não faz ideia KNG Na parte Quatro map points Para ele O plano vai ter que trabalhar Muito por aqui Olha o Leo Tava esperto Levou o Arte Olha como é que vem o plano agora Trabalhando muito bem Sobre pressão Por enquanto o Júnior Uma trocação entre os dois Combate de gigantes Leo leva o KNG O VSM Leva o Vini Uma troca de duas Duas feras No plano da Fúria Enquanto isso O Cacerato vem segurando por aqui Essa pistolinha Eita Eita Cacerato O tempo está de rito No plano Tem visão Olha o Júnior Júnior foi muito refado O Cacerato em cima Lucas Abriu para cima dele Com velocidade Tem atrás Por aqui Dudu Meu Deus do céu Cleo Levou o Yuri Na sequência Leva na sequência O Júnior também São duas eliminações É isso hein Fúria Deixou tudo Para o Cacerato fazer São Quatro Olha o Júnior Arrastou para cima Do VSM Conseguindo a eliminação Vem travando Júnior Mais uma vez Tentou varado Não encaixa A câmera vem acompanhando Júnior Tentou para cima do KNG Olha o Arte Olha o Arte vindo Ele vem de M4 Agora sim Pegou a K Acho um pouco mais confortável Essa K Vai para cima Do KNG Que está cravado Ele vai ver Trocou Para cima Tenta A facada Puxou Mirou de Mudou de ideia Virou ali Essa casinha Olha o Lucas Henrique disfarça no Vini Agora só Henrique Muito longe Muito longe Vem para defusar Por aqui A Fúria E garantindo O primeiro mapa A Pantera Come o plano E é um primeiro mapa Incrível E Fúria Abre 1x0 Em cima do plano Abriu 1x0 Vai Bet Me empolgou aqui O Reiko É Caímos Pisto no final Do pisto No 2x2 Lucas já caiu ainda Caiu não Devolvi Nossa senhora O plano Vamos agora A jogação Para o PSM Já vai Mandando O Arte Dupla Eliminação Para ele Começa Bem nesse round Na equipe da Fúria O Arte ali Conseguiu Trazer essa vantagem Que faltava Agora o plano Vai ter que Trabalhar com 3 contra 5 E agora 1 minuto e 20 Preferem aqui o Casterato Todo mundo Pelo tapete Deixar o bomb site vazio Tranquilo Vamos fazer esse plant Realmente Um round Que não era Para o plano Tomar tanto dano Já tomou bastante dano Pode até Guardar Nesse momento Só o Arte Com colete É sacar Olha o Lucas Segura por aqui O Palácio O KNG ali embaixo Mirando no Forest Boa Bang do Henrique Garantiu A eliminação do Arte Olha o Vini Marotando Pode pegar a costinha O KNG O Lucas ali em cima Não limpou Essa aí Varado pra cima Do KNG Linda do Vini Olha o timing O nome é sempre De novo Nossa Duas vezes Segue a dança Ali pelo janelão Vamos ver o Casterato ali Tem que encaixar alguém Se o Casterato Levanta Ele morre É É só o timing É só o timing Olha o timing Olha o timing Olha o timing Quatro vezes já Quatro vezes nesse timing Tem que quebrar o relógio Tem que quebrar o timing Mais uma vez Meu Deus O VSM também Mais uma vez Olha isso E ele Caiu pro Lucas agora Meu Casterato VSM Boa eliminação Do Casterato Dois pra cada lado Agora iguala Nessa situação de três Contra três É favorável pra quem Ô Reiko É Normalmente vai ser PTE Mas o tempo tá acabando Eles tem também O domínio do mapa Ele cantou Conseguiu plantar O Lucas Devolve o Júnior Júnior nem mais uma vez Arrastou o Henrique Pro inferno Só sobra o Léo Será que ele vai arriscar? Parece que sim Vai avançar na liga Uma M4 Pode doutrinador Esse Casterato tá esperto Ele vai dar as costas Pro Júnior Abrindo Casterato Tem visão Casterato do outro lado Tem toruminação Aí O KNG vai escapar Casterage na tela 7x5 Vamos ver essa briga Com o KNG no fundo Ele viu o pezinho Ele viu o pezinho Olha só o que a gente tá falando Um pezinho mínimo Já é o suficiente Pro KNG levar Casterato do outro lado Leva a trocação Melhor Vamos ver pro B na briga VSM Casterato Pulou O KNG de novo Casterato eliminado Vem com menos 2 A fúria Com menos 1 Vem o plano Vamos ver como é que é a situação Olha o Lucas Guardando o CT Enquanto isso o Arty Do outro lado Vem tentando pegar Informação Olha o time Olha o time Olha o time Lá o Lucas Abriu certo Abrindo o tempo correto O Arty eliminado 2x4 É o jogo é muito de time Realmente É claro que você pensa Mas é difícil de olhar ali VSM Finalizando o round Na frente Terminando o primeiro Com 8x7 Olha o Arty Já abriu por aqui Combate no palácio VSM leva ele Começa com menos 1 Por aqui a fúria já Pistolete do plano Sempre muito forte E de novo Na vantagem Como já vimos Nos outros Rounds Pistol Né O Reiko Exato O plano sempre Começa muito bem Parece que estão em dia Nesse treinamento Com certeza Os pistols Trocar na bala O plano é muito forte Nesse sentido Agora fica nesse CT Que difícil A fúria Tem um defuso Pelo menos Tem uma smoke No vídeo também Esse duelo Hum Caceta Ele tem VSM Leva 2 Yuri Levou o Lucas Que que eu falei Olha esse pistolete Esse pistolete Do plano Tá realmente dia E garante um empate 8x8 Nesse 16º round Que isso Vai diminuindo Pro plano Olha o VSM Tem um smoke Ele vai atrapalhar O Lucas Para a cabeça Do Arte Lucas De novo Tentou em cima Do Vini Tem informação Cacerato Já viu Nossa Que arriscado Do VSM Cacerato Viu pra cima Dele na cozinha Eliminou o VSM Viu Yuri Bateu perto de uma dele Lucas Tomou o varado E agora o plano Com menos Aí Complica O KNG já tava Miadinho E a fúria Garante mais um ponto Vencer Agora não teve time Coisa nenhuma O KNG tinha Boa visão ali em cima Ou não É ali Complicado né O raio-x Às vezes dá aquela Enganada Mas o KNG não tava Ih Eita AP braba Pra cima dele Tá me ajudando Agora o KNG Mais uma Cacerato Ai meu Deus KNG Henrique ali em cima Júnior Nossa Agora o plano reage Vini eliminado Júnior Pra cima dele Tomou primeiro Enquanto isso Vai abrir Olha o Léo No plant O Léo ali em cima Tentou a segunda eliminação Palácio Enquanto o Cacerato Vem na liga Lá de cima Tentou a eliminação Não conseguiu Abriu O Júnior Vai ser menor Possível Olha esse Júnior Que tá jogando o Cacerato Léo Vem na trocação E acabou Dois miados O round Olha o Júnior Tá afiado Júnior Conseguiu Olha o Léo Já tira o Júnior Que tava muito bem Com essa Alpe Arte pela liga KNG Garantindo Garantindo o janelão Enquanto isso No meio Vem o Léo Olha o Arte KNG Mas olhou Sem olhar nada Preocupado com ela A Arte se aproveitou Foi bom pro Arte É Lá no Palácio 30 segundos pra jogar Agora com um player a menos ainda Não tem smoke Smoke de CT Vai acabando ali também Só tem essas bans Olha o Yuri Como é que ele vem Vini Desce pra cima do Léo Lucas Abriu rajada Levou o Vini Vamos ver Henrique Lucas Conseguiu Falar por aqui Vai plantar Caiu Travado o Cacerato Lá em cima Levou o Henrique E a cara Com muita Muito proximidade É muito legal ver isso E é bom ver também Júnior jogando bem Agora voltando a folha Tudo normal Não conseguiu Júnior Foi miado Milagrosamente Segue com o Vini Segue com o Vini O KNG Leva o Vini Yuri do outro lado Vai avançar pra lá Quando conseguiu isso O Henrique recua Liga do KNG Lá atrás O Lucas Mas da onde que ele viu ali? Foi só na emoção Foi só na emoção Entendi Aquele varado É muito fantástico É uma boa tentativa Garante mais um kill Agora no 3x5 A Fúria Se não conseguir Essa entrada pra A Não for realizada Pra B mesmo Que tá indo o plano Tem que guardar Estão quebrados Econômicos Mais um caindo O KNG leva o Cacerato E quebrou mais uma vez A Fúria É Agora complicou Que relação é essa do plano Que ninguém esperava KNG, Júnior, eliminação Arte pra cima dele Lucas Será que quer vir buscar jogo A Fúria? É tiro de um lado Tiro do outro VSM Arriscou Ali em cima Lavan Vini Levou o primeiro Vini leva o segundo Parece que é mais um round Pra ele Lá em cima o Henrique Vai acabando pra festa do Léo Yuri leva o Léo 2x2 agora Final de round Interessante Final de round Vem por aqui A briga boa Olha o Henrique No time Henrique levou por aqui A Fúria Vem só com o Júnior agora Henrique do outro lado Tempo Quinto plano 14 segundos Ameaçou o plant 10 segundos Abriu O KNG Vem até pro plano Por aqui Quem garante O quinto round Na sequência Quinto round? E embalou Alô Me ajuda aqui Tô sendo atacado Não sei ó Puta bicho Ó o Cacerato Levou o KNG VSM leva o Cacerato Ai ai É Arriscou Leva o Lucas Pode ser o último round Da Fúria Vamos vendo Na tela VSM Conseguindo a versão do Cacerato Vem o plano VSM Pode levar no tapete Yuri Com medo de entrar Yuri VSM ali Leo do outro lado Vem segurando O KNG VSM leva o Yuri agora VSM Desceu O aço ali O Leo conseguindo a versão Júnior leva o VSM Júnior do outro lado E o Navan Faz eliminação Olha o posicionamento do Arte Cacerato pode abrir Com medo Enquanto isso VSM Lá atrás O VSM levou o Arte Vem comendo o zoom Agora a Fúria Já rolou duas bangs O Leo Já deu a cópia Vem rotacionando por aqui VSM Leva o Cacerato O Leo Na sequência vai segurando VSM do outro lado Vai lá que leva três O moleque leva três Já é mais um O Leo leva o Júnior E olha por aqui O povo Horrível da Fúria É Tá feio o negócio Garantir com essas três da caça Lucas levou o Arte Já começa bem por aqui o plano Eu não vou falar Porque senão pode zicar É Sem zicar pra nenhum lado O plano vai ficar chateado comigo Ou da Fúria Olha o Vini Levou o Leo Ou os dois Troca de um pra um Vem o VSM Pelo aqui Pelo mercado Colou uma bang Foi boa Cacerato ali em cima Cacerato vai levando Cegou o VSM Veio duas bangs Ele não esperava por isso Olha o Henrique Tem a vantagem agora Cacerato agora Vem o Yuri lá de trás Pegou o KNG Lucas na troca Cacerato leva o Lucas E a Fúria garante o 19º ponto Manda o joinha da vitória A Pantera Uau Uau Pra cima do plano Conseguiu levar por aqui Upper Break O plano